Esse senhor e outras pessoas que sejam investigadas, que respondam. Eu não acredito que essas urnas são seguras, eu acho que elas são, eu acho que houve maracitáia lá. Essa CPMI, ela vai escancarar uma proteção, uma blindagem. Ele é um desastre, não há conserto com essa velocidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto